No fundo, a gente quer contratar donos. E esse é o espírito do partnership. Minha infância no Rio de Janeiro, eu nasci na Tijuca. Eu fui criado pela minha mãe e minha avó. Eu sou filho único da minha mãe e do meu pai. A minha mãe se separou do meu pai muito cedo. Uma relação saudável com o dinheiro, tanto de disciplina quanto não deixar ele te guiar na vida. Então, acho que os valores que eu tenho hoje são os mesmos que eu aprendi desde cedo. Ensinado majoritariamente por elas duas. Eu estudei na UFRJ, no Rio de Janeiro, e era a minha primeira missão, não ter gasto na faculdade. E a ideia era ter um bom emprego o mais rápido possível. É assim que foi o início da minha carreira. E um dia teve um recrutamento. E aquilo ali me atraiu a ideia de trabalhar no banco de investimento, ainda que eu não soubesse exatamente o que era. Mas me parecia alguma coisa, intuitivamente, que ia estar no centro de tudo que acontece no mundo. E assim eu me candidatei aqui. Tinha centenas de candidatos, mas acabou que me escolheram. E por outro lado, eu também escolhi o banco. Então, funcionou bem. O meu primeiro dia de trabalho foi bem marcante, porque além de qualquer primeiro dia de trabalho, é muito marcante. Então, a minha estreia no mercado financeiro foi perdendo 100% do meu patrimônio. Na verdade, um pouco mais de 100% porque o ladrão levou o carro, mas não levou a dívida do carro. Foi o início do teste da minha resiliência de dar a volta por cima quando você tem alguma diversidade, que é um bom treinamento para o mercado financeiro. Então, foi o primeiro dia perda total. Então, obviamente, o que me marcou muito, nós nos entregamos para uma empresa. E isso se melhor traduz naquilo que a gente entrega para o cliente. Então, acho que essa é a diferença do partnership. É uma porção de donos de padaria administrando o terceiro maior banco privado brasileiro. E eu acho que isso faz a diferença e faz o nosso uniqueness. Agora, eu acho que os valores que fazem essa essência florescer também são muito importantes. O banco tem como a sua missão principal a darem o próximo passo. E são esses atores que, no fundo, transformam a nossa sociedade. Eles que criam emprego e renda no final do dia. Então, é esse privilégio aqui que me estimula a estar aqui todo dia, animadíssimo. E animadíssimo para os próximos 40 anos.